Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Perido por cravos e espinhos Chegado por meus pecados Sou eu com a lança na mão Um soldado que feriu seu sagrado coração Descrito diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pegado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano E por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão E por amor tomou meus pecados Que fez digno de ter salvação Descrito diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pegado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano Por amor tomou meus pecados Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação O meu pecado no madeiro romano Boa Graças Com mim sofreu a dor de um simples humano Por amor tomou meus pecados Sempre fez digno de ter salvação Simplicado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão Todo amor tomou meus pecados Sempre fez digno de ter salvação Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no nosso canal E assista nossos outros vídeos aqui embaixo Muito obrigada, tchau Fiquem todos com Deus Todo joelho ao chão Ante o nome do Senhor E aí E aí E aí E aí